A Filipe é uma das representantes do grupo da Escola Rafael Bordal Pinheiro que vão criar uma empresa chamada FURME, não é? Falamos um pouco sobre este projeto. Foi um projeto que nasceu na disciplina da área de projeto. Uma das professoras da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro entrou na nossa sala e perguntou-nos se queríamos participar no concurso nacional da EMPRE, Empresários na Escola, e nós, de forma a respondermos a este projeto, criámos uma empresa chamada FURME, que se baseia numa gastronomia inovadora e ecológica, tentando introduzir plantas combustíveis na gastronomia dos portugueses. Então, e que projeto é que vocês estão a organizar? Já vimos que tem aqui uma banca, o que é que vão fazer mais? Esta é a primeira atividade do segundo período. Já realizámos uma atividade no primeiro período de venda de queques de rosa. Aqui estão suspiros de rosa. A nossa empresa vai ter várias atividades ao longo do ano. Temos uma lista de produtos que fazemos por encomenda. Mas atividades deste género na Rua das Montras é a primeira vez. E como é que se chamam o resto dos elementos do vosso grupo? A Anaísa, a Jéssica e o Francisco. Estou a ver que o Dr. Hugo também já veio aqui comprar a prenda para o Dia dos Namorados, não é? E como é feita de uma forma artesanal, mas com esforço muito interessante daquilo que é o espelho do empreendedorismo nas caldas, no âmbito da Academia de Empreendedores, estes jovens estão com um projeto que já tem consequência prática, que é fazerem estes produtos e que já estão aqui a vendê-los. E, portanto, nada melhor do que vir aqui aproveitar este dia e tão sugestivo para oferecer à minha mulher umas prendas feitas por eles, no âmbito deste projeto, que é um projeto que os estimula enquanto empreendedores. Por isso, acima de tudo, é um gosto especial vir aqui e ter a oportunidade de levar produtos feitos no âmbito deste projeto. E dou já os parabéns, naturalmente, a toda esta equipa. Que tipo de incentivo é que a Câmara dá a estes grupos de jovens? O incentivo que damos é, em conjunto com a Aero, é um projeto que temos, a Academia de Empreendedores, que temos vindo ao longo dos anos a dar incentivos com o projeto da Academia, que passa por um projeto que temos próprio nas escolas, do empreendedorismo nas escolas, mas também com aquilo que é hoje um projeto diferente, que é um jogo de empreendedores e que consegue ter consequência, portanto, poder criar uma empresa e poder começar a produzir e a vender aquilo que são os seus produtos. Esta é uma forma de criar aqueles que são os empresários do futuro e tenho a certeza que destes jovens alguns vão ser empreendedores ao ponto de serem empresários. E isto é sinal que a economia vai mexer e nós precisamos de gente com dinâmica. E é isto que nós queremos incentivar e que já temos que estar aqui à vista daquilo que temos. Então e outros grupos, outros futuros grupos que queiram criar uma empresa, como é que o podem fazer? O ideal é através da associação industrial. Há duas formas, através da associação industrial e no jogo e naquilo que tem vindo a ser divulgado ou através daquilo que é o projeto nas escolas, do empreendedorismo, poder participar. Se já estiveram numa fase diferente, já estiveram numa fase em que querem ter a incubação de uma empresa, têm uma ideia, já querem lançar, é sempre possível através também do nosso centro de apoio ao empresário, na Expoeste, poderem visitar, poderem criar a sua empresa, ver, fazer o plano de investimentos, no fundo fazer um estudo de mercado, que às vezes nem é feito, estes correm risco de querer criar uma empresa, mas não terem uma noção clara de qual é que é o mercado e como é que o mercado vai reagir ao seu novo produto. Mas, acima de tudo, a AIR com muita competência, portanto, com técnicos competentes, dá apoio e ajuda a criar essa empresa e ajuda a perceber se a empresa tem ou não viabilidade e limar aqui ou acolá alguns aspectos que sejam necessários, mas, acima de tudo, também permitir que se crie essa empresa e com um espaço. Temos a incubadora de empresas, uma empresa que se queira criar e queira ter um espaço, paga um valor mínimo, porque temos um valor da sala totalmente diferente do que são os valores do mercado, mas que permite a uma empresa, um jovem, dois jovens, três jovens que querem criar uma empresa, poderem lançar-se e ter um espaço e, quando essa empresa dá o salto e já vai para outro espaço, então é sinal que se concretizou um sonho deles e o nosso, o nosso, de querer incentivá-los e querer que eles tenham pernas para andar ou asas para voar e que possam pousar noutro sítio com a sua empresa de outra forma. Por isso, este é um incentivo, um incentivo concreto e com a noção clara que o mercado está muito difícil, mas que, se não houver dinâmica e se os jovens não perceberem que têm que ser eles, com as suas ideias, a lançar-se no mercado, que as coisas podem não correr tão bem, porque já acabou aquela ideia de que nós acabamos o nosso curso, devemos ter um emprego, seja onde for, ora, os empregos escasseiam, as coisas são muito difíceis e se nós conseguirmos encontrar aquilo que é uma lacuna no mercado, uma área, um produto em que nós podemos lançar e podemos ter sucesso, temos que aproveitar isso. Aquilo que é o nosso futuro está dentro de nós, é a nossa cabeça, o nosso espírito e é isto que nós tentamos incentivar nos jovens a este espírito empreendedor. Muito obrigada.